Amado de Deus e do meu coração, eu vos convido para que juntos abramos a santa palavra em João capítulo 3. Num texto que eu já preguei outrora aqui, mas o senhor me deu uma mensagem nova e agora eu acho que eu peguei mais ainda a ideia central do texto. Da outra vez foi mais implicação, mas Deus tem misericórdia da gente que faz coisa errada mesmo. Ainda bem que ele é bom e tem paciência conosco. João capítulo 3, por favor, coloque-se em pé. João 3, quem encontrou diga achei. Ixi, pouca gente achou. Quem encontrou diga amém. Louvado seja Deus. Nós vamos ler, irmãos, eu vou pregar a partir do versículo 27 em diante. Mas nós vamos ler desde o versículo 22 para que nós entendamos bem o contexto próximo da mensagem. Eu vou ler do 22 ao 26 e depois a gente vai ler junto até o 30. Do 27 ao 30 vocês vão ler comigo. Assim diz a palavra de Deus. João 3, por favor, coloquei a palavra de Deus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim. Porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram. Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando. E todos lhe saiam ao encontro, todos juntos. Respondeu João. João, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Vós mesmo sois testemunhas de que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar, vamos orar ao Senhor. Peça ao Senhor para eu falar ao seu coração. Eu vou pedir que fale ao meu e ao seu coração. Feche seus olhos. Quem souber, vai fazer a oração comigo. Ela diz assim, Se me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti. Negar tudo o que sou e ser santo como és. Tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Vamos lá? Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti. Negar tudo o que sou e ser santo como és. Tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Senhor, ouve a nossa oração. Pai, o canto desse cântico é a nossa oração, Senhor. É o nosso louvor. Cresce em nós hoje, Jesus. Resalta o teu nome. Obrigado, porque o Senhor já nos perdoou de coisas tão horríveis, feias e tristes. Oh, Deus, mas o velho homem ainda continua aqui. E nós vivemos em guerra civil o tempo todo. Já vitoriosos no Espírito, quando ele é alimentado. Assim sim, na tua palavra. Então, Senhor, dependentes do Espírito Santo, hoje, pedimos que nos perdoes os pecados, que te movas aqui poderosamente. que exaltes o Senhor Jesus, que fales ao nosso coração e nos cures, Deus, oh Pai, de todas as batalhas, lutas, oh Deus, enfermidades, Deus, oh Pai, e rebeldias que hajam no nosso coração. Lava-nos do sangue do cordeiro e faz-nos mais alvos que a neve. Fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O vado seja Deus. Pode sentar, querido irmão. Amém. Irmãos, esse sermão que eu estou pregando para vocês é uma readaptação de um sermão que eu preguei no presbitério, sexta-feira. Mas eu gostaria que você pensasse comigo, qual será um dos pecados mais antigos da história da humanidade? É claro que lá naquele primeiro pecado já teve corbiça, orgulho, idolatria, no pecado de Eve e de Adão. Mas depois do pecado deles, qual foi um dos primeiros pecados da história da humanidade? A inveja. Eu não sei se vocês sabiam, mas o primeiro homicídio da história da humanidade aconteceu na casa de um homem que era pecador, mas era crente, Adão. E o seu filho mais velho, que era ímpio, matou o seu filho mais novo, que era crente. E qual foi a causa dessa inveja? Foi o seguinte, Abel ofereceu a Deus um sacrifício do jeito que Deus queria. Porque quando o homem pecou, Deus matou um animal no jardim e cobriu o homem com as vestes daquele animal e, a partir dali, o sangue de todo o sacrifício apontava para o sangue de Jesus do futuro. Então, Abel, sabendo-se pecador, foi entregar a sua oferta a Deus e matou um animal, crendo que no futuro Deus mandaria um salvador por ele. Mas Caim, orgulhoso e soberbo, era lavrador. E no culto a Deus, ele diz, olha aqui, Deus, o que eu fiz, o que eu conquistei, e apresentou todos os seus frutos da sua lavoura. E, consequentemente, Deus rejeita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel. E, a partir daí, Caim começa a odiar o seu irmão, o leva para o campo, o trama contra ele e o mata. A inveja é grave, amado irmão, ela é muito séria, ela pode matar pessoas caras do nosso coração e também na prática. Cuidado com a inveja. Mas não só, irmãos, na casa de Adão. No âmbito religioso, amados irmãos, no meio do povo de Deus, a inveja é muito antiga. Eu não sei se vocês se lembram, mas, quando Moisés está no deserto, amados irmãos, pastoreando o povo de Deus, chamado pelo Senhor, sua própria irmã e seu próprio irmão se revoltam contra ele. E começam a falar, Deus não fala só por meio de Moisés. E aí, Deus botou uma lepra em Miriam. E Arão clamou por ela. E Deus disse que ela ia ficar fora do acampamento, como se o pai dela tivesse cuspido da cara dela. E que Deus ia curar ela se Moisés orasse. Moisés orou, aquele que ela tinha ofendido, e Deus a curou. Mas, em outra situação, Moisés e Arão estão liderando o povo do deserto, irmãos. E aí, Coréia, Datã e Abirão falam, quem diz que vocês são os enviados do Senhor? E aí, Moisés caiu de joelho e falou assim, vamos tirar a prova. E aquele que for de Deus, eles tiraram a prova lá, vai sobreviver. E aí, a Bíblia conta que abriu um buraco no chão e levou Coréia, Datã, Abirão, a família deles e todo mundo que estava lá ao redor. Inveja, amados irmãos, mata. Mata o invejado e mata o invejoso. Sabia disso? Inveja pode matar. Mataram o invejado e mataram o invejoso. E aqui no nosso texto, aquele homem que por Jesus foi chamado o maior homem da terra, depois de nosso Senhor, é tentado pela inveja, amados amigos e irmãos. João é um homem muito especial. João foi um homem profetizado 700 anos antes que ele nascesse. Ele é o profeta do Messias. E o ministério dele, irmãos, é um grande avivamento. Ele começa a pregar, amados irmãos, à beira do Jordão, no deserto da Judéia. E o ministério de João é tão apoteótico, amados irmãos, que num grande avivamento, as pessoas saem a pé da Judéia, da região de Samaria, de Jerusalém, de toda a província ao redor do Jordão, ao redor do Jordão, não é falar em espanhol, para ouvir João pregar. E João pregava uma mensagem dura. Chamava a turma de ladrão, de pecador, de safado. Batizava o povo e todo mundo se arrependia. Mas agora, irmãos, chegou o rei. Chegou o rei da glória. O rei Jesus. E é natural que agora o Senhor Jesus tome todo o protagonismo, amados irmãos. Porque ele é o próprio Deus, feito homem, sem deixar de ser Deus. E agora, no nosso texto, a Bíblia nos conta que os discípulos de Jesus estão batizando. E agora Jesus está batizando muito mais gente do que João, que é chamado de batista. Então, amados irmãos, Jesus está batizando, está batizando, está batizando. E aí, sempre tem alguém que quer criar intriga entre os servos de Deus. Sempre tem alguém que inventa uma fofoca para provocar, para criar uma briga, para criar desconfiança, para que se levante um contra o outro. E aí, estava lá um dos discípulos dos judeus, um dos fariseus, chegou para os discípulos de João e falou assim, Uai, seu pastor não é o grande pregador? Não é o grande profeta? Agora, aquele lá que ele batizou, está lá, está todo mundo ali atrás dele. Se fosse o menino, ia fazer. Você já era, perdeu, acabou. Perdeu, playboy. E aí, o discípulo de João ficou bravo, né? E aí, foi junto com o judeu e falou, mestre, aquele que tu batizaste está além do Jordão, está batizando agora e todo mundo lhe saiu ao encontro. A ideia do texto, como é que o senhor faz isso aí, está um negócio desse? Não está escrito ali, mas a ideia é essa, né? E aí, amados irmãos, eu uso a João para vencer a inveja. E hoje, a palavra do senhor é um desafio para a sua vida. Porque um dia você já invejou alguém. Não tem ser humano que tenha passado por essa terra que nunca tenha tido inveja de ninguém. Todo mundo já invejou. E todo mundo já foi invejado. Então, hoje, a palavra, amado irmão, é para o seu coração, para o meu e para o de todos nós. E Deus quer falar com você e quer te ensinar como vencer a inveja na vida cristã. Como vencer a inveja na vida cristã. Inicialmente, o texto nos diz o seguinte. Comece com Deus. Como vencer a inveja na vida cristã? Comece com Deus. Nós vamos ler, irmãos, o versículo de número 27. Melhor, vocês vão ler para mim. Um, dois, três. Leiam, por favor. Comece com Deus. João não cai na conversa deles, irmãos. João diz para eles o seguinte. Se eu tive um ministério abençoado, foi porque Deus me deu. E se Jesus agora leva todo mundo atrás dele, o responsável por isso é Deus, o Pai. Ele diz, Jesus era Deus e homem, mas era homem e João homem também. E ele diz, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João, amados irmãos, reconhece que Deus é soberano. João reconhece que Deus está no trono. João reconhece que quem deu os dons dele, quem deu os dons de Jesus, quem usa os servos na obra, quem faz com que nós alcancemos pouca gente ou muita gente é Deus. João começa com Deus. Para vencer inveja, você tem que começar com Deus. Você tem que reconhecer que Deus está no trono. E se Deus está usando o seu irmão mais do que você, ou seu irmão está sendo levantado mais do que você agora, a glória de Deus, porque foi Deus que decidiu fazer assim. Se você quer vencer inveja, você tem que começar com Deus. João começa reconhecendo. Ninguém pode receber nada se não foi dado no céu. Ele reconhece, reconhece a soberania de Deus. Quem quer vencer a inveja, tem que começar com Deus. Ah, irmãos, esse negócio é muito sério. Quem não tem a noção de quem Deus é, ou quem duvida de Deus, ou quem não teme a Deus, vai ser dominado pela inveja. Você lembra a história de que quando Abraão morreu, Isaac, muito triste, foi peregrinar em Gerar, no meio dos filisteus. E Deus corrige Isaac por alguns pecados. Mas naquele ano, naquela terra seca, a Bíblia diz que Isaac semeou, e Deus o abençoou, e ele colheu assento por um. E a Bíblia diz lá em Gênesis 26, que enriqueceu, prosperou o homem, ficou riquíssimo. E agora, amados irmãos, ele tem servos, e muitos bois de ovelhas. E sabe o que aconteceu? Os filisteus que eram amiguinhos, e gente boa quando ele era um pé rapado, agora que ele está se levantando, começaram a morrer de inveja. E sabe o que eles fizeram? Foram lá, foram lá, pegaram um monte de terra, e enfiaram nos buracos dos poços que os servos de Abraão tinham aberto, e quiseram detonar Isaac. Isso é a atitude de quem não teme a Deus. Essa é a atitude de quem não começa com Deus. O amigo dele, o rei dos filisteus, mandou ele embora. Mas depois ele abriu o posto, Deus abençoava, Deus abençoava, depois Abimelec veio com o Ficó, o seu general, e falou para ele, vamos fazer um pacto, porque não tem jeito, você é o abençoado de Deus. Eles tiveram que largar a inveja de lá. Irmãos, você quer vencer a inveja, e comece com Deus. Entenda que se Deus abençoou o seu irmão com bens que você não tem, é porque ele resolveu dar esses bens ao seu irmão. Se ele abençoou o seu irmão com dons e talentos que você não tem, você tem os seus, dê glória a Deus por isso. Deus é quem vai cobrar do seu irmão. Se Deus faz dar o seu irmão, dar mais frutos que você, não tem inveja dele, a glória é de Deus. Ele não tem mérito nenhum, foi Deus que deu, foi Deus que colocou ele ali. E se alguma coisa boa está acontecendo, é para a glória de Deus. Então não inveja, amado irmão. Não inveja. Um texto que se aplica para a humildade é 1 Coríntios 4, 7, que diz assim, quem é que te faz sobressair? Aquele que está dando certo, né? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebesse, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Mas como eu parafraseei no presbitério, eu vou parafrasear para você, não só para o aspecto da humildade, mas para o da inveja. Certo? O texto inspirado é o outro, mas a gente pode imaginar, diz assim, quem é que faz o teu irmão sobressair? E que tem ele que ele não tenha recebido? E se ele recebeu, ele não pode se vangloriar, mas nem você invejar, porque foi Deus que resolveu dar. Convença a inveja, comece com Deus. Reconheça que Deus é soberano. Reconheça que Deus é bom. E se alguma coisa de boa tem acontecido, foi porque ele quis que fosse assim. E se alguém tem dons e talentos, e habilidades e posição, foi ele quem deu. Se você reconhece que ele é bom, está no trono. Você caminha em paz, e você tem vitória sobre a inveja. Que Deus te dê vitória sobre a inveja, em nome de Jesus. Como vencer a inveja? Comece com Deus, mas continue com você. Como vencer a inveja? Comece com Deus, mas continue com você. Olhe para a Bíblia, versículo de número 28, você vai ler para mim, pode ler aí, um, dois, três, ler. Irmão João, dá um testemunho aqui. João estava lá pregando, o povo vindo todo atrás dele, aí os fariseus, que não gostavam que ninguém começasse a ser usado por Deus, mandaram uma turma lá, viraram para ele e falaram, você é o Messias do Salvador? Ele falou, não. Você é o profeta? Também não. Então, o que você está pregando aí? Com que autoridade? Você batiza, rapaz? Aí ele vai, cita Isaías 43, dizendo, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João virou e falou assim, eu sou o trator da terraplanagem, eu vim fazer com que os buracos sejam tapados, mas que com aqueles cupins que estão no meio do caminho sejam arrancados, para que quando o rei vier, ele entre num caminho reto. João reconhece o lugar dele. ele disse, eu falei para essa turma e eu não sou o Cristo. Ele não tem pretensão de tomar o lugar de Jesus. Eu fui enviado como seu precursor, eu vim jogar o tapete vermelho. João sabe o lugar dele. E quem sabe o seu lugar, quem sabe o seu chamado, quem conhece os seus talentos, quem sabe os seus dons, não precisa ter inveja de ninguém. Porque Deus tem um lugar para cada um de nós, seus filhos. E Deus usa cada um de nós de uma maneira diferente. Ah, irmão, se Deus não te deu o que o seu irmão tem, não importa. Deus te deu a salvação. Deus te deu a bênção de ter Jesus. Deus te deu a bênção de ser salvo e nada é maior que isso. Mas, além disso, o Senhor te deu uma função, te deu um dono, te deu um talento. E você tem que agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não vai cobrar de você o resultado dos dons do pastor Camargo. Ele vai cobrar o resultado dos seus dons e dos talentos que ele te deu. Então, entenda qual é o seu lugar e no lugar de ficar se preocupando com o resultado dos outros, com o que estão falando sobre os outros, com o que os outros estão ganhando, cuide de você. Cuide da sua vida. entenda para que Deus te chamou. Irmãos, um dos textos que eu mais amo pregar e que dá direção para o meu ministério, já preguei aqui mais uma vez é a parábola dos talentos. E na parábola dos talentos, a Bíblia conta que um senhor foi para uma terra distante, Jesus, e deu talentos, deu dons, talentos, habilidades, coisas muito caras para o seu servo. A Bíblia diz que ele deu cinco para um, dois para um e um para outro. Não vou entrar no detalhe de quanto é o talento, porque o tempo é curto. Mas aí ele fala assim que ele deu para cada um, conforme a sua própria. capacidade. Irmãos, isso é fenomenal. Sabe por quê, Carlão? Deus não vai pedir de você, Carlão, o que ele vai pedir do Charlie, o Charlie Blessing ali, né? Não vai pedir, né? Certo? Vocês dois chamam Carlos, mas Deus vai pedir. Vocês dois se chamam Carlos, os dois. Estou falando mineiro demais, misericórdia. Vocês se chamam Carlos, mas Deus vai pedir uma coisa do Carlitos e outra coisa de você. Porque cada um tem o seu lugar. é cada um conforme a capacidade que ele dá. E aí é muito interessante o texto que diz que aquele que ganhou cinco saiu, negociou, investiu, trouxe outros cinco. Aquele que tinha dois saiu, negociou e tinha dois. E o senhor não cobrou do que tinha dois, cinco, não. O senhor cobrou cinco só do que tinha cinco. E o que trouxe dois, o senhor se deu por satisfeito e virou para os dois e falou assim, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Ah, irmão, você quer muito libertador, sabe por quê? Porque se Deus te deu muitos dons e habilidades, você tem que render muito. Mas você não tem que botar pressão no que tem um só. Porque aquele que só tem um dom e um talento só vai ter que render um só. E ele tem que se alegrar em Deus, porque Deus deu para ele e é esse que ele tem que render. E Deus dá a cada um conforme a sua própria capacidade. Então, irmãos, cada um de nós tem um lugar na vinha do senhor. Cada um de nós tem um lugar no corpo. Talvez você tenha o dom de aconselhar. Isso é uma bênção maravilhosa. Muita gente vai te procurar. Talvez você tenha o dom de evangelizar. Deus vai te usar para ganhar alma. Talvez você tenha o dom de ensinar. Você vai dar aula de teologia para a igreja de uma maneira maravilhosa. Talvez você tenha o dom de servir. Você vai ser pau para toda a obra da igreja. Talvez você tenha o dom de ajudar. Você vai ajudar quem está necessitando. Certo? Talvez você tenha o dom de discernir. e você vai ver o que está errado. Talvez você tenha o dom de liderar. Você vai entender para onde a igreja vai. Talvez quando todo mundo duvidar, você tenha o dom da fé. E você vai crer no Deus que faz o impossível. Cada um de nós tem seu lugar. Isso é uma bênção maravilhosa. Porque aí a gente fica em paz. A gente reconhece que Deus é bom. E Ele botou cada um de nós para trabalhar para Ele. E Ele só vai pedir de nós aquilo que nos deu. Então, você é único. Então, entenda bem. Você que crê em Jesus foi eleito antes da fundação do mundo. Você foi amado. O Filho de Deus deu a vida na cruz por você. Você foi selado com o Espírito Santo. Ele mora no seu peito. Que amor maravilhoso é esse? Deus te amou. Ele te deu a palavra para falar com você todo dia. Ele te deu o Espírito. E se não bastasse tudo isso que já é bênção demais, Ele fala, vamos trabalhar comigo. Na maior obra da terra, você vai fazer isso. glória a Deus. Eu mereci que o inferno não estou participando. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Comece com Deus. Continue com você. Se alegre mais em Deus. Seja mais agradecido. E no lugar de ficar se preocupando com a vida dos outros, faça aquilo que Deus confiou a você direito. Porque disso você vai ter que prestar conta. Você tem vencido a inveja? A inveja tem dominado o seu coração? Você tem inveja de alguém? Ou no seu trabalho? Ou dentro do seu próprio lar? Irmãos, há maridos que têm inveja das mulheres e as mulheres têm inveja do marido. O negócio terrível. Ou na própria igreja? A inveja é no seu coração? Quem tem inveja não conhece Deus de verdade. Não reconhece quem é Deus. Quem tem inveja não sabe o lugar que ocupa no reino. Mas, como vencer a inveja? Comece com Deus. Continue com você. Prossiga com o próximo. Certo? Como vencer a inveja? Vamos repetir comigo, vamos lá. Comece com Deus. Fala aí. Comece com Deus. Continue com você. Prossiga com o próximo. Versículo 29. Eu vou ler uma vez, você vai ler a segunda vez. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve. Muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Vocês leiam o mesmo versículo, por favor. O povo abençoado, nessa igreja eu fiz mais de 50 casamentos. Só não. Deve ter feito uns 52. Aquele casal ali que está atrás da Geraldina, eu casei. Aquele ali eu casei. Aquele ali eu casei. Cadê quem mais? Aquele ali eu casei. Cadê? Aquele ali eu casei. Batizei a filha deles hoje. Cadê a Vanessa, sua de alto? Tinha visto eles aí. Aquele ali eu casei. Olha um monte de gente que eu casei. Só que aquela ali, vai ser a última que eu vou casar em Brasília. Além disso, é a minha filha. Louvado seja Deus. Olha para você ver só gente bonita e abençoada. Quanta gente eu casei aqui. E o casamento é bonito demais. É um momento de sonho, de expectativa. Aí chega o dia, entre os padrinhos. Casei a filha do Elzão esses dias ali, da Gracinha. Então, assim, aí entra aquela coisa maravilhosa. Aí a música, umas músicas bonitinhas, de assoviar agora, dos casamentos. Aí chega a noiva. E o cara. Eu falo assim, Deus vai ter um infarto. E alguns amães ainda falam assim, a noiva vai te largar. Aí o cara fica desesperado lá na frente. É um negócio complicado. Mas, amado irmão, dura um dia só. É bonito, é cansativo, mas o negócio dura um dia só. Na Bíblia não era assim, não. Na Bíblia durava sete dias. A turma vinha de longe. E aí o seguinte, quando chegava a hora de pedir o casamento, não era o noivo que fazia, não, nem o pai dele. Havia uma cerimônia lá que era o tal do amigo do noivo. Era o melhor amigo do noivo. Aí o cara ia casar com o pai dele e chamava assim, você é meu amigo, você vai me ajudar. Aí quem ia lá pedir a mão da moça não era o cabra, não. Era mais fácil naquela época, né? Não era o cabra nem o pai dele. Era o amigo do noivo. E o amigo do noivo ia lá pedir a mão, certo? Acertava o dote, as tratativas, fazia todo o negócio, depois se comunicava com a família do noivo. Marcava o dia do casamento. Aí sabe o que que acontecia? Ele mandava os convites para todo Israel. E aí ele então tinha que preparar as tendas para o pessoal dormir, quando não tinha casa para dormir. Tinha que mandar matar os cordeiros, os bois, tudo, porque o povo tinha que comer sete dias e não podia passar fome. Tinha que preparar vinho para todo mundo, porque se faltasse vinho seria um agafe internacional. uma das maiores vergonhas, a pessoa ficar queimada em Israel para sempre e até ser registrada nos livros da história. E o amigo do noivo tinha esse trabalho doido, eu mandava dizer, pois bem, fazia tudo. Aí, de repente, o casamento era lá perto da casa da família da noiva e aí o amigo do noivo estava lá preparando tudo e quando o noivo chegava ele mesmo gritava, eis aí o noivo, saiu ao seu encontro. E, de repente, a noiva saía e ele via a noiva e ele fez tudo e ele ornava para aquela noiva linda e podia dizer, eu fiz tudo e esse miserável vai casar com ela, né? Quem merecia casar com ela é eu. Ah, eu fiz tudo e ele que está levando. E aí, irmãos, a cerimônia que havia lá era o seguinte, é muito nu e cru, mas eu vou ter que contar para você do jeito que é na Bíblia. Certo? Aí a noiva entrava lá, tinha a bênção, orava e entrava lá para a tenda do noivo e aí eles iam ter relação. E aí, quando tinha relação e era provado que a moça era vija e o noivo gritava, ah, de alegria, se ouvia a voz do noivo. E o amigo do noivo não ficava lá, poxa, Deus, ele podia ter tido intimidade com ela, não, tem que se alegar. Agora vamos entender no contexto, ler o que João fala aqui. o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. João está dizendo, eu não sou o noivo, eu preparei a cerimônia toda, eu mandei carta para os convidados, deixei a comida e o vinho preparado, joguei o tapete vermelho, chamei a noiva, mas quem casa com a noiva é o noivo. E eu estou ouvindo a alegria do noivo de agora ter intimidade com a sua amada. E sabe o que acontece? Eu estou pulando de alegria. Eu estou saltitante. Ele diz assim, essa alegria já se cumpriu em mim. A ideia do texto, o meu coração se regozija por causa do noivo. Essa alegria já se cumpriu em mim. A ideia, irmão, de cumprir aqui é um copo que você vai enchendo de um recipiente, você vai enchendo de um líquido, talvez de vinho, aí ele vai enchendo, enchendo, enchendo e de repente ele transborda. João diz, eu estou transbordando de alegria. João prossegue com o próximo. Ele não inveja o Senhor Jesus. Ele nos ensina que como verdadeiros cristãos nós temos que nos alegrar com os demais. Quando os nossos irmãos recebem bênçãos, nós estamos sendo abençoados com eles. Quando os nossos irmãos são aprovados no concurso, nós temos que vibrar com ele. Pensa lá, você estudou para aquele concurso, gemeu, estudou seis meses, fez o melhor cursinho, aí o seu amigo foi lá, estudou dois meses só, passou entre os dez primeiros, você não passou. Você fala, miserável, não é? O que é isso, meu irmão? Tudo bem que você fique de luta porque não passou, mas se alegre com o seu irmão. Se ele passou no TCU, no CGU, no AGU, no tudo aquilo que termina com U, aleluia, meu irmão. Ele agora tem grana, vai chamar você para comer uma pizza. Glória a Deus. Deixe de ser miserável, você que passou no concurso, Abençoe seus irmãos. Glória a Deus, vibre com o seu irmão, vibre com o seu irmão. Ah, meu irmão, às vezes você está olhando na igreja aquela menina linda, você ora por ela, você apaixonar por ela, aí chega outra e leva, você fica prato, com raiva e com inveja, fica sossegado, você não conhece o temperamento dela. Você não sabe do que você foi liberado. Se alegre com os demais. Se alegre com os demais. Meus irmãos, nós temos que nos alegrar com os demais. Sabe por quê? Porque quando o meu irmão é abençoado, eu sou abençoado. Porque nós somos um corpo, uma família. Quando o irmão passa no concurso, eu sou abençoado. Quando o irmão está melhor de vida, fica rico, glória a Deus, ele dá o dízimo na igreja, nós vamos ter mais dinheiro para as missões, mas aleluia. Todo mundo é abençoado. Todo mundo é abençoado. Então, vamos parar com essa bobeira de inveja. Isso aí não leva para lugar nenhum. Vamos nos alegrar com os nossos irmãos, amém? Se você tem dificuldade, pastor, eu não consigo. Então, faça o seguinte, meu irmão, confesse o seu pecado. O Senhor Jesus prometeu que se nós confessarmos os nossos pecados pela boca de João, ele vai perdoar, vai tirar a culpa, mas não só isso, ele vai purificar, ele vai lavar de toda injustiça e você vai ficar limpo e vai ter vitória. em nome de Jesus, meu irmão, é possível sim vencer esse pecado. Oh, se alegre com o seu próximo, louve a Deus pelas bênçãos que os seus irmãos recebem, porque essas são bênçãos para a sua família, bênçãos para você. E prosseguindo com o próximo, você se aprenda a se alegrar com os demais. Amém? Que Deus te dê vitória sobre a inveja. Pastor, como vencer a inveja? Comece com Deus, continue com você, prossiga com o próximo, conclua com Jesus. Oh, meu irmão, como vencer a inveja? Conclua com Jesus. Versículo 30. Eu leio uma vez, você lê segunda, e nós juntos lê uma terceira. Convém que ele cresça e que eu diminua. Você? Convém que ele cresça e que eu diminua. Nós todos. Convém que ele cresça e que eu diminua. João, aqui, amado irmão, pinta uma cena de um quadro que eu só posso imaginar uma obra de teatro. João entrou e fez a sua atuação de maneira gloriosa. E talvez as pessoas da peça estão suspeitando que ele é o ator principal. Foi impactante a sua atuação. Mas agora chegou o verdadeiro protagonista da história. E João diz então que agora é necessário que ele discretamente vá se retirando e saindo de cena. porque chegou o rei. E quando Cristo aparece, eu e você temos que diminuir. Nós temos que dar toda a glória somente a ele. Conclua com Jesus. Entenda que o velho homem tem que morrer dentro do seu peito para que Cristo cresça e a luz dele brilhe na sua vida, no seu coração e no seu ministério. João toma como principal propósito da sua vida exaltar a Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado, irmãos. É por isso que Paulo, depois de uma grande salvação, depois de narrar onze capítulos em Romanos falando de toda a teologia da salvação, ele explode. É como se ele desse um grito. ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, consondáveis dos seus juízos, inescrutáveis dos seus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor, quem lhe foi conselheiro, quem primeiro lhe deu para que depois lhe venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Quem entende o tamanho do perdão que recebeu, da salvação que recebeu, do amor que tem, vai dar glória a Deus e louvá-lo, porque ele não nos jogará no inferno, mas ele nos levará para o céu porque Jesus morreu em nosso lugar. É por isso que o próprio Paulo, nos ensinando a viver, ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus. Irmãos, nós não somos de nós mesmos e a gente esquece disso com tanta facilidade. Daqui a pouco você está na sua família, vou defender meus direitos, você está trabalhando para o céu. Daqui a pouco no trabalho, você está fazendo por você. Daqui a pouco na igreja, você está fazendo um jeito das pessoas reais e legais, para quem você está fazendo a obra? Se você estiver fazendo para você, pode largar! Deus não precisa nem de mim nem de você. Agora, se você estiver fazendo para a glória de Deus, aleluia! Seja bem-vindo. Por que você faz o que faz, meu irmão? Por que você faz o que faz, meu irmão? A gente tem que revisar o nosso coração, irmão. Quando nos batem, quando nos perseguem, a gente quer largar, a gente perde a razão de viver. Se isso acontecer, nós não estamos fazendo para Jesus. Nós estamos fazendo para nós. E não vai ter valor algum. Agora, se nós fizemos para nós e pedimos perdoa e nos arrependemos, ele é bom. Ele nos perdoa. Ele nos deixa continuar na obra. E nos dá a bênção de fazer para a glória de Deus. Irmãos, eu sou apaixonado pela história da igreja. já fui professor da história dos avivamentos. Quem é mais antigo já ouviu contar essa história aqui. Um dos maiores pregadores da história da igreja foi George Whitfield. George Whitfield, irmãos, era um moço zarolho, cresceu numa pousada, criado por um padrasto, era um grande orador desde pequeno, desde que ele era um exame vesgo zarolho. E Deus o converteu enquanto ele estava na Universidade de Oxford. E ele se tornou não só um dos maiores pregadores da igreja de Cristo, mas um dos maiores oradores da história da humanidade. E ele, apaixonado por Jesus, começou a pregar depois da ordenação de Diácono. E quando aquele moço pregava, Deus tomava conta e o povo começava a chorar. E ele teve compaixão dos mineiros de carvão que não iam para a igreja no domingo e estavam trabalhando. E ele foi lá pregar para aquelas multidões, pregava para 10, para 15, para 20 mil pessoas. Enquanto ele pregava, o povo começava a chorar confessando seus pecados. Ele conta que as lágrimas iam rolando e a face negra de carvão ia sendo limpa, foi se tornando branca por causa do quebrantamento. E Deus começou a usar aquele homem num grande avivamento e centenas de milhares de pessoas se converteram. Ele pregava para o povão na rua, mas a corte, as condessas, as autoridades da Inglaterra queriam ouvir. E ele era amigo de John Wesley. George Whitefield tinha a mesma teologia que nós, presbiterianos, das doutrinas da graça, criando a predestinação como nós cremos. mas seu amigo John Wesley não acreditava nisso. Mas eles eram amigos da mesma universidade. E Whitefield dizia, Wesley, vai pregar fora. Ele não, só pode pregar dentro da igreja. Pregar fora da igreja é pecado. Mas Deus começou a mandar o avivamento e o Wesley ouviu a direção do seu amigo. Whitefield resolveu ir para as colônias inglesas da América. Abriu um orfanato na cidade de Savannah, na Geórgia. E aquele homem foi pregar nas colônias, irmãos, nas três colônias, ele começou a pregar em cada cidade. E lotava de gente. Eu li um historiador que disse que George Whitefield foi o homem responsável para unir as três colônias americanas que viviam isoladas umas das outras. Mas quando ele foi na caravana do avivamento, passando em todos os estados e pregando em cada uma das colônias, Deus fazia grande obra. Certa feita na cidade de Filadélfia, que tinha 14 mil habitantes, ele pregou, amados irmãos, da parte de cima do fórum, do cartório, e na praça tinha 21 mil pessoas. Para ouvir George Whitefield pregar, e quando ele pregava, o Espírito Santo descia, as pessoas choravam, alguns se quebrantavam, alguns até desmaiavam com convicção de pecado. Era um movimento poderoso de Deus e ele pregava Jesus e a Bíblia. E Deus o usava muito. Mas enquanto ele foi lá para os Estados Unidos, John Wesley assumiu a liderança no avivamento da Inglaterra. E ele começou a dizer o seguinte, a doutrina que George Whitefield, meu amigo, crê é doutrina do diabo. A doutrina do eleição é doutrina do capeta, do inferno. George Whitefield prega muito bem, mas ele crê na doutrina do diabo. Inglaterra agora estava seguindo o John Wesley. E George Whitefield escreveu de lá, meu amigo, não faça isso. Como é que você vai dividir o reino do senhor? Isso não é razão para a gente brigar, mas John Wesley não estava nem aí. Quando Whitefield voltou, amado irmão, foi pregar na rua, o povo jogou tomate nele. Ele era o maior dos pregadores, pregava muito mais que Wesley, mas Wesley era mais líder e mais estrategista. E aí então, o povo arrumou um tabernáculo lá para ele pregar, e aí quem gostava da pregação começou a voltar, a igreja encheu, mas os discípulos dele falaram assim, pastor, não dá para aceitar isso. O senhor é um dos maiores pregadores da história da igreja. Esse sujeitinho não prega nem a metade do que o senhor prega. O senhor foi o homem que Deus usou para começar o avivamento. O senhor é o homem que prega e Deus converte um montão de gente. Se levante, tome postura e vamos enfrentar esse homem. Não dá para continuar a coisa desse jeito, não. O senhor é o homem que Deus usou. Levante-se e nós iremos apoiá-lo. E o Whitefield olhou para ele e falou assim, Morra para sempre o nome de George Whitefield. Viva para sempre o nome de Jesus Cristo. Morra para sempre o nome de George Whitefield. Viva para sempre o nome de Jesus Cristo. Eu quero ser o servo de todos. Ninguém vai me impedir. Louvado seja Deus. Morra para sempre o meu nome e o seu. E que a glória de Cristo seja exaltada pelos séculos dos séculos. Amém, meus irmãos. Tudo seja feito para a glória de Deus. Ao ouvir essa mensagem eu quero lhe perguntar. A inveja tem batido a porta do seu coração? Pastor, não tem jeito. Como é que eu venço a inveja? O senhor falou esses passos. Mas se eu não conseguir cumpri-los, o que eu faço? Você tem que crer naquele que Mateus diz em 27, 18. Que foi entregue para ser julgado por Pilatos porque os religiosos fariseus o invejaram. Aqueles que representavam Deus tiveram tanta inveja de Jesus que o entregaram para Pilatos julgar e matar. Ele foi o maior dos invejados. Atacado pelos piores invejosos. Mas ele como cordeiro mudo não abriu a boca. Ele foi para a cruz entregue pelos invejosos. mas a ilha do Deus eterno caiu sobre ele. E quando ele gritou está consumado, ele pagou os pecados dos invejados e dos invejosos. E se você é invejado e invejoso, se a inveja trouxe morte nos seus relacionamentos, isso dói em você pessoas que te amaram, te invejaram e prejudicaram você. Jesus que foi invejado morreu no seu lugar e te perdoou. Você pode perdoar. mas se você é invejoso que invejou alguém, que detonou alguém, que falou mal de alguém, que acabou com a reputação de alguma pessoa, você pode se arrepender e pedir perdão porque Jesus perdoou inclusive os invejosos que o crucificaram. Pois disse, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A cura para o machucado invejado e por o machucado invejoso. Creia em Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Confesse, se você está na luta, irmão, comece a separar uma manhã por semana e dizer eu vou jejuar por isso. Eu já vi, irmão, Deus curar a gente, presta atenção, de ciúmes quando começou a separar uma manhã para jejuar e orar. Eu já vi Deus curar camarada de olhar impuro e de impureza quando o cara começou a jejuar tirando uma manhã por semana e orar. Então, vai lutar. Diz, Deus, eu estou errado, não consigo, preciso do Senhor. E aí, essa inveja que você tem vai ser se transformar numa benção porque ela vai te aproximar de Jesus. Então, meu irmão, deixa a inveja de lado e você, invejado, deixa o ódio de lado. Entenda que Jesus foi entregue pelos invejiosos e invejado morreu pelos invejosos e pelos invejados para que todos pudéssemos nos amar e viver em paz para a glória dele. Como vencer a inveja? Comece com Deus, continue com você, prossiga com o próximo, termine, conclua, dando toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração somente ao nome de Jesus. Que Deus te dê vitória sobre a inveja, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Vamos orar.